Considerada por especialista como mal do século, a depressão já atinge quase 6% da população brasileira, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Esse é um problema sério e que pode levar pessoas à morte. Para conscientizar a população sobre o assunto, foi criado o mês Setembro Amarelo, como a gente vai ver agora na reportagem. Às vezes, quando os problemas parecem uma bola de neve sem fim, tudo o que as pessoas precisam é de alguém com quem conversar. É exatamente esse o serviço oferecido pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV. Na unidade de Sorocaba, são realizados todos os dias, em média, 260 atendimentos, totalizando mais de 100 mil ligações por ano. CVV, boa tarde. Como vai você? Ah, sim, podemos conversar, sim. Elas querem conversar, desamafar. Sentimentos de frustração, de angústia. Também tem aquelas pessoas que telefonam falando de esperanças, de perspectiva de um dia melhor. Atualmente, o CVV conta com 88 voluntários. Mas esse atendimento tão essencial poderia crescer se mais pessoas se disponibilizassem a ajudar o próximo. Ninguém chega de manhã e fala assim, eu vou me suicidar. Ele é um processo. A pessoa vai tendo esse pensamento de suicídio ao longo de um tempo. A depressão é um transtorno mental associado a sentimentos de incapacidade, irritabilidade, pessimismo e isolamento social. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 5,8% da população brasileira sofre com a doença. Esse número representa quase 12 milhões de pessoas de todas as idades. É fundamental estar atento para identificar os sintomas. Entre eles, destacam-se a mudança de comportamento, o isolamento social, o descuido com a higiene pessoal e a constante sensação de vazio. Crianças, adolescentes, entre jovens de 14 e 29 anos, aqui nas Américas, é o quarto maior índice de mortes. Para conscientizar as pessoas sobre esse tema, foi criada a campanha Setembro Amarelo. Num grupo de amigos, você percebeu que aquele colega seu, que aquele amigão seu, não está mais aparecendo, não está mais mandando aquelas mensagens. Vale a pena você falar, está acontecendo alguma coisa, amigo? O professor percebeu, puxa, o aluno está muito diferente, o aluno antes era mais comunicativo, era mais sorridente, está vindo triste. Em casa, o que a gente vai fazer? Aquelas palavras acusatórias não ajudam, você não está gostando da gente, você não sabe dar valor, olha, você tem tudo, não ajuda, pelo contrário, afasta a pessoa.